Olá gente, tudo bem com vocês? Então meu povo, hoje eu estou aqui no nosso canal para trazer para vocês uma compota doce de leite na panela de pressão. É, isso mesmo. A gente não acha quase laxinha por aí, mas para cozinhar o nosso doce na panela de pressão, né? Então a gente poderá estar comprando da caixinha e cozinhando num vidro, ou então, se você quiser enrolar várias vezes no papel de alumínio essa caixinha e cozinhar ela inteira na panela de pressão, dá certo. Mas eu quero fazer uma compota no vidro hoje, misturar algo a mais no nosso doce de leite. Vamos comigo? Eu vou cortar aqui a caixinha de leite condensado, as caixinhas. Eu tenho aqui um pouco de passas para intercalar na nossa compota e ameixa, tá bom? Então vamos para a nossa receita. Você pode colocar no vidro diretamente o seu leite condensado, tá? E você pode ir intercalando as suas frutinhas, ou o que você quiser para rechear o seu doce de leite, entendeu? Pode ser ameixa, pode ser coco, pode ser pasta, somente, e pode ser puro também. Agora vamos botar ameixa aqui também, né? Um pouquinho de ameixa. Gente, isso aqui fica uma delícia, viu? A compota taseira. Vamos botar mais agora no leite. E assim, eu vou colocar o restinho das frutas todas, e depois eu vou estar forrando aqui o fundo da minha panela de pressão com o pano, né? Assim, tá vendo? Vou colocar o vidro para não dar atrito, né? E esse outro paninho eu vou estar enrolando o vidro. Você vai ver. Vou acabar de botar aqui. Finalizando aqui, então, assim a nossa montagem. Tá tudo muito bem intercaladinho, viu aí? Agora nós vamos estar colocando a tampa do nosso vidro, né? A gente tem que prestar atenção para ver se ele está bem casado, porque ele tem que fechar bem. Assim. E volta para ver se está bem fechado, tá vendo? Agora está fechado, viu? Agora vamos estar aqui enrolando ele. E colocando ele dentro dessa panela e cobrindo com água. Olha. A gente está colocando na panela. Nossa panela de pressão. A gente está colocando a água. A gente está colocando em Coração. A gente está colocando em Coração. A gente está colocando em Coração. Vou colocar a panela pelo meio de água, acima do meio do vidro, certo? Agora aqui nós vamos tampar e colocar no fogo, tem gente que deixa 25 minutos, 30 minutos, pode deixar 40 minutos ou até 50 minutos, certo? De acordo com a cor que você quer o seu doce de leite, se é bem douradinho, se é mureninho claro, se é só dar uma engrossadinha e pronto, aí é 25 minutos. Vamos lá, colocar nossa tampinha e levar pro fogão. Pressão, olha de novo. Muito bem, aqui saiu toda a pressão da nossa panela, ó. Deixei aqui 50 minutos consecutivos na nossa panela de pressão. Agora eu vou abrir e vou retirar o nosso vidro daqui de dentro, deixar ele esfriar pra poder abrir. que não pode abrir ele quente, ouviu? Essa parte por quê? Tá quente? Deixa eu aviso. Pode, pode ir. Agora tá gravando. Então, gente, olha só o nosso doce de leite, a nossa compota maravilhosa, assim ficou. Eu gosto assim bem escurinho, por isso eu deixei os 50 minutos lá na panela de pressão. Mas se você deixar menos, ele vai ficar mais clarinho, mais cremosinho, mais molinho. É que eu gosto nessa textura e nessa corzinha. Tá, gente? Olha só. Maravilhoso ficou o nosso doce, hein? Ó. Deu os minutos, você espera sair a pressão da panela, né? Depois você tira o vidro de dentro. Deixa esfriar, pra depois você abrir pra tá usando, tá? Olha que maravilha. A nossa compota de leite condensado na panela de pressão. Está uma maravilha, gente. Curte o nosso vídeo aí, gente. Compartilha, tá? Pra que a gente cresça junto aí, juntinhas. Tá? Muito obrigada. Deus me abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.